MÚSICA Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira. Está no ar agora, ao vivo, às 8 horas da noite. Em ponto, mais uma edição da sua TV Botafogo. Edição de hoje, número 71. Já se foram 71 programas em que todas as segundas-feiras estamos aqui durante uma hora atualizando as informações mais importantes, mais relevantes do Clube do Seu Coração. Pantera que chegou aos seus 96 anos. Parabéns ao Botafogo, à sua história e à sua torcida apaixonada que acompanha a cada jogo, a cada capítulo dessa história, sempre com muita paixão, acompanhando este Botafogo de 96 anos, caminhando a passos largos rumo ao seu centenário, com muita comemoração, com muita festa e com muito trabalho pela frente. Como sempre, o programa tem muitas atrações polêmicas, com erros de arbitragem no Sub-17 e com um time que ainda está vivo. Sofreu uma derrota inesperada para o Corinthians no jogo da ida, das oitavas de final, mas tem o jogo da volta, em casa. E você, torcedor botafoguense, está mais do que convocado. A torcida será mais do que importante. É bom sempre lembrar, entrada gratuita, entrada franca. Neste sábado agora, 10h45, tem a volta do Botafogo contra o Corinthians. O convite já está feito, a convocação já está feita. Você pode até lá no CT Manoel Leão. A entrada é franca. Você vai lá dar o seu apoio, prestigiar a garotada do Pantera, que precise muito desse apoio para vencer. Por dois gols de diferença, a equipe do Corinthians, e se conseguir essa margem, dois gols de diferença, o time estará classificado à próxima fase. A semana é importante para a equipe sub-17 e importantíssima também para a equipe profissional. Os últimos dois jogos da segunda fase da Copa Paulista serão disputados nesta semana. Quarta-feira, a parada é contra o São Bernardo no Grande ABC. E no sabadão à noite, no Estádio Santa Cruz, o último encontro contra a equipe do União Agrícola Barbarense. A classificação para o Pantera para as quartas de final já pode pintar nesta quarta-feira no jogo fora de casa. Mas, claro, a gente vai falar bastante sobre as chances do Botafogo, o que o time precisa fazer para fechar com chave de ouro essa segunda fase, já mirar a próxima fase da competição. E, claro, para mandar muitos aspectos dessa campanha do Pantera, recebemos hoje com muito prazer a visita, que é a participação do técnico da equipe profissional, o nosso Alexandre Ferreira. Vai falar sobre a campanha do Botafogo, os últimos jogos contra o 15 de Piracicaba e projetar, claro, as partidas dessa semana contra o São Bernardo. Quarta-feira fora de casa e contra a União Agrícola Barbarense neste sábado à noite, lá no Estádio Santa Cruz. O programa de hoje sempre com muitas atrações. Vamos falar do trabalho, das categorias de base, da equipe de ciclismo do Botafogo, que estão aí formando jovens atletas, novas caras para esse esporte que vem crescendo a cada dia e que o Botafogo está encampando e está dando o seu prestígio, o seu apoio para ajudar nesse crescimento. Tem também a festa de 96 anos do Pantera, vamos mostrar algumas imagens, uma reportagem especial feita por nosso companheiro Rogério Morotti e muitos outros assuntos. Ah, e tem também o desafio da bola na trave, a nova mania entre a bolerada do Pantera. Hoje nós vamos ter aqui a dupla de ataque do Botafogo, Carlão e Kaique testando aí as suas pontarias. Já vou adiantar que o Kaique surpreendeu no bola na trave de hoje. Não, vocês não pedem por esperar para ver a participação do Kaique, o camisa nova do Pantera, que foi a grande surpresa do bola na trave da edição de hoje. Rapaziada que está assistindo lá na concentração, lá no alojamento do Botafogo, já deve estar sabendo o que vem por aí na grande participação do Kaique no desafio da bola na trave. Bom, você sabe muito bem também que você pode ajudar a gente a fazer o programa de hoje, como sempre. Você pode participar pelos nossos canais de comunicação, principalmente pela nossa fanpage oficial no Facebook. É, você pode acessar lá, o facebook.com.br Botafogo RP. Você vai até lá, procura o tópico da TV Botafogo, deixa a sua mensagem, a sua pergunta para o nosso convidado de hoje, o técnico Alexandre Ferreira, ou seja, participe, caminho aberto para você interagir conosco aqui na TV Botafogo. Que agora faz a sua primeira pausa, é rapidinho, voltamos já já para falar sobre muitos assuntos importantes sobre o Botafogo aqui na sua TV Botafogo, pelo canal 26 NET Cidade, para Ribeirão Preto e também para Sertãozinho. Voltamos já. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bar do Val, há cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Ótica Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão. Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Oito horas, sete minutos, já estamos de volta com a sua TV Botafogo. Falei que o intervalo era rapidinho, assim foi. E já estamos ao vivo aqui pelo canal 26 NET Cidade para pegar aqui a primeira participação. O boa noite do nosso convidado especial de hoje. Ele que vai ter muito assunto para tratar com a gente, para debater durante este programa, até às 9 horas da noite, o técnico da nossa equipe profissional do Pantera, Alexandre Ferreira. Ferreira, obrigado por atender o nosso convite. Mais uma vez, está conosco ao vivo aqui na TV Botafogo. Como é que está a sua cabeça também, a sua expectativa? Uma semana importante, decisiva para o Botafogo, que já pode ter aí, quem sabe, uma tranquilidade, com um bom resultado na quarta-feira, e o time conquistando a classificação. Para você também, uma semana diferente, atípica, para ter muito trabalho, quem sabe, com só boas notícias, a começar na quarta-feira. Ferreira, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a toda a nação botafoguense. Meus parabéns ao Botafogo, em primeiro lugar, essa grande nação, essa grande equipe, dentro do cenário, podemos colocar o cenário mundial, que sempre colocou grandes jogadores a nível internacional. Esperamos, e fico muito feliz em poder estar contribuindo, poder estar trabalhando dentro do Botafogo hoje, e contribuir cada vez mais com a ascensão dessa equipe, dessa agremiação. Realmente, uma semana decisiva, uma semana na qual a gente acaba fechando aí a segunda fase. Esperamos ir para São Bernardo a 100%, fazer uma boa partida em primeiro lugar, e claro, conseguir o resultado positivo, que nos garante aí a classificação. Muito bem, já a gente vai rever os jogos também da semana passada, o empate contra o 15 fora de casa. O jogo aconteceu na última segunda-feira, a gente teve aqui as informações em tempo real, na TV Botafogo, da última semana. Vamos mostrar os gols dessa partida, e rever também, né, reviver os melhores momentos do empate no Santa Cruz, entre Botafogo e 15 para a Cicaba. O empate que acabou, né, mantendo o Botafogo na liderança isolada do grupo 4 da Copa Paulista. Já, já tem também a classificação, próximos jogos, o que o Botafogo vai ter que fazer para conseguir já essa classificação na quarta-feira. Tem também o próximo jogo em casa do Botafogo, vai ser no sábado contra o Barbarense. Já, já a gente vai entrar aqui de cabeça para falar muita coisa sobre essa reta final da segunda fase da Copa Paulista. Agora, como o Ferreira falou, lembrou bem, né, sobre esse aniversário do Pantera, 96 anos. Uma grande festa foi realizada no último sábado à noite, no dia 11, né, véspera do aniversário que aconteceu no Domingão, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças. Parabéns também a todas as crianças, aos devotos de Nossa Senhora Aparecida também, e a todos os botafoguenses que comemoraram bastante esse aniversário de 96 anos. Muita coisa legal aconteceu lá no Estado de Santa Cruz. Você tem agora um resuminho do que aconteceu nessa festa para a reportagem aqui do nosso companheiro Rogério Morotti. Uma grande festa na noite do último sábado, em frente ao estádio Santa Cruz, comemorou o aniversário de 96 anos do Botafogo. Com a presença de cerca de 500 torcedores, a festa começou às 8 horas da noite, com a apresentação da banda Ideologia. Música Logo após, foi a vez do cantor sertanejo Raul Nogueira comandar a festa. Pouco antes da meia-noite, a palavra passou ao presidente do clube, Rogério Bariza, e ao presidente do Conselho Deliberativo, Augusto Fonseca, que fizeram as homenagens da noite. Boa noite a todos. Prazer aqui, recebê-los aqui na casa do Botafogo, no Estado de Santa Cruz, nesse aniversário, nesse aniversário de 96 anos. Espero que seja a primeira festa de montas que virão. A meia-noite em ponto, uma queima de fogos e o hino do tricolor anunciaram a chegada dos 96 anos ininterruptos do maior clube do interior paulista. Música Para completar a festa, o presidente Rogério Bariza e o vice-presidente regional da Federação Paulista de Futebol, Laerte Alves Jr., fizeram um corte no bolo. Música 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 Festa bacana, festa bonita, realizada no último sábado com direito a show pirotécnico, música muito boa, elogiada, as duas bandas, né? A banda Ideologia e também o Raul Nogueira que se apresentaram durante esta festa de 96 anos. Parabéns a toda a comunidade botafoguense. E durante esta festa, foi feito ali um pré-lançamento, foi falado um pouco mais, foram apresentados mais detalhes sobre o novo plano, o sócio torcedor do Pantera, o sócio Botafanáticos. O torcedor já pode conferir na sua tela o logo dessa campanha, o botafoguense também já pode se registrar no site do novo sócio torcedor do Botafogo, o Botafanáticos. Através do portal botafanaticos.com.br Botafoguense pode se tornar um torcedor oficial nesse pré-cadastro e começar a fazer parte dessa comunidade. Pelo site é possível também conhecer todos os planos de sócio torcedor que serão oferecidos no total. Serão disponibilizados quatro planos que englobam o bronze com pagamento de mensalidades por R$ 19,90, o prata por R$ 39,99, o ouro vai sair com mensalidade por R$ 59,90 e por fim o diamante custará R$ 159,90 por mês. É bom falar que no plano diamante, esse é o mais completo de todos, que vai oferecer gratuidade na compra dos ingressos para jogos do Botafogo em casa no Paulistão e também para o passaporte que vai continuar sendo vendido para o próximo ano e também além de desconto de 30% do Pantera Shopping, entre outras facilidades. E todos que comprarem os planos do sócio torcedor vão ter aí descontos em mais de 100 pontos credenciados. São estabelecimentos comerciais de Ribeirão Preto, de diversos segmentos, portanto, nas próximas semanas, também na próxima semana, teremos mais novidades mais informações sobre o plano de sócio torcedor que tem tudo aí para ser um projeto inovador com muitas novidades para que a torcida botafoguense possa mostrar a sua cara, prestigiar o trabalho da diretoria do Botafogo e dar também o seu apoio que é muito importante principalmente nessa reta final de temporada para que entre já com esse apoio financeiro, com esse aporte financeiro já visando a próxima temporada. Seguindo agora com a nossa programação esportiva, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está participando aqui bastante pelas redes sociais, muita gente aqui participando, curtindo o programa A Nossa TV Botafogo, como faz também, por exemplo, o Vinícius Serbino, dizendo boa noite a todos, pedindo para divulgar o sócio torcedor, acabou de ser falado aqui, Vinícius, um abraço para você, um abraço também ao seu Manuel Vini, o Manuel, pai do Lucas Vini, que está sempre também na audiência da TV Botafogo, ao Marcel, motorista do Pantera, reclamando que eu não mandava abraço para ele, está dado um abraço, abraço a você, também está todas as segundas-feiras acompanhando a TV Botafogo, e a Suzete Rivoiro, está lá dizendo boa noite a todos, dizendo que o alemão também está assistindo aqui ao nosso programa, e mandando um abraço ao técnico Alexandre Ferreira, e que é para ele pegar firme com a moçada, que com certeza, estes meninos vão dar muita alegria à nação botafoguense, confiamos em vocês, é isso mesmo, Alexandre, você tem sentido, a maior parte de carinho dos torcedores, é muita gente empolgada com a campanha do Pantera, esse carinho chega até vocês, também aumenta a responsabilidade por uma boa campanha, por bons resultados? Sem dúvida, os jogadores, eles sentem bastante esse carinho do torcedor, é importante dizer que a nossa equipe é uma equipe muito jovem de atletas que foram praticamente criados ali dentro do Botafogo, então tem uma identificação muito grande, então sem dúvida, essa proximidade do torcedor para com o atleta, o acompanhamento, muitas vezes em treinamento, o apoio que é dado a esses meninos durante a partida, sem dúvida, é um carinho enorme que facilita muito o nosso trabalho. Olha só que bacana, por falar em jovens jogadores, como disse o nosso Alexandre Ferreira, a equipe de ciclismo do Botafogo, que na sua elite, no time profissional, é uma das melhores equipes do país, também investe na formação de novos talentos para o esporte, um trabalho de excelência que vem sendo desenvolvido já há vários anos e que começam a apresentar os seus resultados mais práticos ali, a mostra de todos que acompanham a equipe de ciclismo do Pantera. Mais informações nessa reportagem também do nosso Rogério Morotti. Atual bicampeã brasileira, categoria elite da Confederação Brasileira de Ciclismo, a equipe Ribeirão Preto Botafogo quer agora se despontar também nas categorias de base. O time que já tinha algumas jovens promessas, a partir deste ano mudou de vez a filosofia. A ideia agora, além de manter a equipe elite entre as melhores do Brasil, é ser um celeiro e fazer em casa seus futuros atletas. A questão é de ano passado nós começamos com três atletas, fizemos uma seleção há duas semanas atrás para captar novos talentos e conseguimos hoje num total entre Infanto, Juvenil e Elite B que são os júniors de 18 até 23 anos um total de 20 atletas nós estamos muito felizes e esperamos no ano que vem aumentar ainda mais o número de praticantes desse esporte aqui. Muito difundido na Europa, o ciclismo ainda dá as primeiras pedaladas no Brasil principalmente se falando em categorias de base e formação de novos atletas. O ciclismo de base hoje eu acho que em todos os países principalmente na Europa o principal foco deles são as categorias de base formando os atletas só que lá eles usam uma metodologia um pouco diferente da nossa eles trabalham mais usando a diversão das crianças para eles possam desenvolver o gosto pelo esporte hoje a gente trabalha um pouco mais dessa forma deixa o menino se divertir um pouco mais com o esporte sem tanta cobrança nesse início para depois quando chegar o momento de definir se vai se profissionalizar ou não começar as exigências que o esporte de alto nível exige deles. E os resultados já começam a aparecer destaque para Gabriela Martins líder da categoria juvenil da Copa São Paulo de ciclismo e Marco Antônio Azevedo que ficou em quinto lugar na categoria júnior da Volta do ABC a gente tem um material humano aí bacana tem alguns meninos que já estão no ciclismo há mais tempo por causa do Marcos Azevedo e o Ítalo que é a nova contratação da escola de São Carlos são dois meninos muito bons são aposta certa para a categoria principal já daqui a um ano e meio dois anos talvez já possa estar complementando a equipe principal e temos um menino muito bom também um infanto João Henrique Scarante que o menino nasceu para o esporte com pouco tempo de treino ele já é o vice-líder do campeonato da Copa São Paulo na categoria infanto juvenil masculino e a nossa feminina também Gabriela Martins que é líder da Copa São Paulo categoria juvenil feminina também uma promessa para a elite do ciclismo feminino no Brasil também quem sonha em ver as jovens promessas brilhando com a camisa principal da equipe e quem sabe até mesmo representando o Brasil é o coordenador da equipe Ribeirão Preto Botafogo o olhar agora é muito forte para essa categoria já temos inclusive atletas subindo da base para a elite em algumas competições participando junto é importante que desde a tenridade da juventude eles possam entender que ser atleta no caso do ciclismo especificamente falando não é só pura e simplesmente sair pedalando envolve diversas situações além de disciplina trabalho com alimentação trabalho psicológico enfim são todos esses detalhes que farão diferença na sua fase de profissionalismo na modalidade o próximo desafio para os meninos de Ribeirão Preto está agendado para o dia 9 de novembro na etapa de Gavião Peixoto da Copa São Paulo de Ciclismo muito bem está aí portanto informações sobre esse trabalho de renovação da base do Pantera buscando a formação de jogadores de ciclistas perdão campeões mas também ciclistas de excelência que usem o esporte para o seu aprimoramento para o seu crescimento isso realmente muito bacana a gente conversava nos bastidores com o Ferreira você também que tem um trabalho voltado na sua carreira com jovens jogadores desde o início é importante o Botafogo juntamente com a equipe de Ribeirão Preto trabalhar isso para formar dentro de casa novos atletas para essa equipe que já é boa para que ela seja ainda melhor pois é Luiz eu penso que no âmbito geral a gente vê a criançada na rua talvez a gente teve uma infância na qual a gente pôde brincar na rua correr soltar pipa então a gente tinha oportunidade de se exercitar mais se a gente puder ter hoje o jovem o menino ele não tem essa possibilidade dessa brincadeira ou seja as atividades que a gente tinha se a gente puder juntar o útil ao agradável a gente conseguir tirar tirar crianças da rua em virtude de alguns problemas que a gente tem hoje em dia ou seja situações de risco e automaticamente com essas crianças também que hoje não tem essa situação da coordenação do trabalho a ser desenvolvido como a gente tinha dando o esporte para eles eu acho que seria seria espetacular esse é o caminho vale a pena investir bastante nisso com calma com paciência claro que resultado é importante mas acima de tudo a formação não é uma coisa que vai ter do dia para a noite e claro todo mundo sabe muito bem disso e aposta nisso é importante sempre ter a paciência num trabalho com o jovem você está tendo isso agora também já no profissional uma coisa que acabou caindo de acontecer porque não teve a vaga na série D mas que bom que está tendo tudo certo que o time está aparecendo bem a paciência acima de tudo é muito importante Luiz uma vez eu me lembro de um questionamento sobre o reitor de uma universidade de Cuba e ele questionava porque a gente criava uma expectativa muito grande no nosso jovem e naquela época eu me lembro que o Brasil era campeão mundial de basquete de vôlei ou seja nas categorias menores se sugava muito que era aquela categoria da formação porém compensação num adulto a gente tinha dificuldade em relação a medalhas então eu ainda vejo uma certa dificuldade em relação ao que é formar um grande atleta para o futuro para que ele possa colher frutos ou a situação do resultado imediato já com um atleta muito jovem eu acho que se discute muito isso especificamente no meio do futebol a gente se depara com o campeonato eu posso especificar no campeonato paulista sub 15 sub 17 e o que é o ideal a gente preparar esse jovem para que ele possa servir ao departamento profissional para que ele possa chegar com todo o seu desenvolvimento ou eu vou trabalhar com esse jovem na base voltado a competição somente voltado a vitória e muitas vezes eu vou ultrapassar etapas e aí esse atleta vai chegar deficitário na idade adulta então eu acho que é um assunto ainda no Brasil a ser muito discutido muita coisa que realmente ainda precisa evoluir e torcemos para que essa evolução aconteça claro começando aqui pelo nosso Botafogo olha só antes seguimos com a nossa programação com o nosso roteiro mandar um abraço para o Everton Zanirato da Fiel Force Tricolor o pessoal dizendo aqui que teve no dia do aniversário do Pantera foi também o casamento do vice-presidente da torcida o Marcelo Fernando parabéns ao Marcelão passou agora do time do solteiro para o time dos casados esse time que eu jogo no gol com muita maestria o time dos casados né meu amigo Marcelão casou no final de semana a Fiel Force uma parte da torcida foi para o casamento mas claro a Fiel Force sempre apoiando o Pantera estará presente nos jogos do Botafogo dentro e fora de Ribeirão Preto um abraço a todos da Fiel Force Tricolor e claro especialmente ao nosso Marcelo Fernando que casou neste último sabadão agora a gente vai para outros esportes seguindo falamos de ciclismo agora para o futebol americano com o Botafogo Challenges que faz neste final de semana o seu último jogo da temporada infelizmente o time está já sem chance de classificação joga neste sábado duas horas da tarde lá no CT Manuel Leão contra o Campo Grande Gravediggers meu inglês está em dia que beleza hein no mesmo dia e horário em Minas Gerais temos Uberlândia Lobos contra o Tubarões do Cerrado já no dia 25 de outubro fechando por esta chave no estádio Nicolau Alayon lá em São Paulo o campo do Nacional o Corinthians Steam Rollers jogando contra o Flamengo futebol americano na próxima página a gente tem a classificação do torneio touchdown que é o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano aí portanto para definir esse jogo nesse último que eu falei quem vai ficar na liderança dessa chave o Flamengo tem uma vantagem grande nos saldos de pontos mas quem sabe o Corinthians pode surpreender mas deve mesmo se classificar em segundo lugar em primeiro o Flamengo com seis jogos cinco vitórias em segundo o Corinthians Steam Rollers com seis jogos e quatro vitórias apenas os dois primeiros colocados passam a próxima fase Botafogo em seis jogos teve duas vitórias não tem mais chances de classificação portanto esse no sábado vai ser contra o time de Campo Grande o último jogo da temporada para o Botafogo Challengers muito bem agora é hora e vez de falarmos sobre o desafio da bola na trave esta nova mania a boleirada meu amigo está treinando acabam os treinos acabam o pessoal vai lá bota as bolinhas fora da área vão treinando tentando acertar a trave no comecinho pegam o pessoal de surpresa agora estão treinando tentando fazer bonito o desafio da bola na trave hoje nós teremos a participação especial da dupla de ataque do Pantera tem feito os dois o Carlão e o Kaique estão fazendo vários gols nessa Copa Paulista e o primeiro a participar hoje é o Carlão nove gols na competição artilheiro do Botafogo na Copa Paulista vamos ver como é que ele foi na bola na trave sou o Carlão atacante do Botafogo fui desafiado pelo Otávio vou tentar bater o recorde do Gabriel Nunes de oito pontos tocou para o gol toca na trave não, não é assim perto da direita na trave minha mãe do céu hoje não deu vou desafiar meu parceiro Kaique ele vai tentar bater o recorde do Gabriel Nunes com você Kaique é meu amigo três pontinhos para o nosso Carlão meteu muita bola na rede é o que importa em dias de jogo você não perde por esperar o Kaique surpreender no desafio da bola na trave daqui a pouquinho teremos o nosso camisa nove passando pelo teste de pontaria nesse quadro idealizado também para o nosso Rogério Morotti com todo o nosso departamento de comunicação bom, agora são oito horas vinte e oito minutos você pode participar do nosso programa continue mandando suas perguntas suas mensagens pela nossa fanpage oficial no Facebook facebook.com barra Botafogo RP você vai até lá procura o tópico da TV Botafogo e deixe lá as suas mensagens por exemplo aqui o nosso Sérgio Laprano dando boa noite a todos em especial ao Alexandre Ferreira que vem fazendo um trabalho bem feito estamos revelando jogadores e isso é o que importa que diz aqui o nosso Sérgio Laprano e quem vaiou no último jogo é porque não entende nada de futebol e tem que ficar em casa se for para ir para o estádio tem que bater palmas palavras do nosso Sérgio Laprano e é isso aí mesmo o jogo tem que ir lá o pessoal tem que ir para apoiar para prestigiar tem que fazer ali a voz das arquibancadas serem mais fortes para apoiar o time do Botafogo contra os adversários e no sabadão teremos o próximo jogo jogo importante em casa contra a União Agrícola Barbarense 8 horas 28 minutos nós vamos para o nosso intervalo mas antes do intervalo te mandar aqui nosso abraço para o nosso companheiro Allan Kardec doutor Allan Kardec Rodrigues da Allan Kardec Rodrigues advogados associados está sempre na audiência da sua TV Botafogo pessoal lá com papo ali amigo você que quer conversar com o pessoal ali do escritório fica na Conde Afonso Celso 1756 o telefone é 36379636 o doutor Allan Kardec ele faz parte do corpo jurídico do Botafogo é conselheiro emérito é uma audiência qualificada que muito nos orgulha aqui na TV Botafogo grande abraço ao doutor Allan Kardec e a todos da Allan Kardec Rodrigues advogados associados chegamos à primeira metade da TV Botafogo vamos para a nossa última pausa é o último intervalo e voltamos para falar do jogo polêmico quando o Sub-17 Botafogo e Corinthians teve lambança da arbitragem e também da Copa Paulista reta final da segunda fase vamos abordar tudo aqui na sua TV Botafogo já já voltamos no canal 26 Neto Cidade Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão No Bar do Val há a cada dia um cardápio diferente no almoço com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo e no Happy Hour além daquela cerveja geladíssima você encontra várias sugestões em porções quentes e frias aproveite e faça seu aniversário ou com fraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 telefone 16 3911 2171 O que você procura está na Boutique Dirceu a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região aqui você encontra perfumes importados bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 no centro de Ribeirão Boutique Dirceu a ótica conceito é uma ótica diferenciada lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas a ótica conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes óticas conceito a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo em três endereços em Ribeirão Avenida Independência Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535 no centro de Ribeirão ótica conceito visão é coisa séria Botafogo estamos de volta com a sua TV Botafogo ao vivo agora 8 horas da noite mais 31 minutos 31 né 8 e 31 pulando aqui o relógio digital dos estúdios da Neticidade Canal 26 para Ribeirão Preto e também para a cidade de Sertãozinho hora e vez de falarmos de um produto exclusivo do Pantera Shop a loja oficial de produtos do nosso Pantera esta camisa aqui com o selo comemorativo dos 96 anos do Botafogo a camisa foi apresentada durante a festa de 96 anos no último sábado lá no Pantera Shop anexo ao estádio Santa Cruz durante ali a festa foi oferecer um desconto de 20% tamanho foi o sucesso dessa campanha do desconto de 20% para esta camisa que o Pantera Shop a diretoria do Pantera Shop enlouqueceu meu amigo durante esta semana até o próximo sábado o desconto vai ser mantido a camisa que seria vendida inicialmente pelo preço de R$ 99,90 vai sair até este sábado por R$ 79,90 adquira já esta camisa camisa especial comemorativa para você celebrar comemorar os 96 anos do Pantera uma camisa especial bem bonita mesmo para você comprar lá no Pantera Shop horário de funcionamento do Pantera Shop é de segunda a sexta das 9h às 12h e das 13h30 às 18h no sabadão das 9h ao meio dia portanto esta camisa por R$ 79,90 você ainda pode comprar até as 12h deste sábado não perca tempo e garanto já a sua nas próximas semanas novas promoções tem camisas novas que chegaram ao Botafogo camisas da linha casual camisas polos camisas bem bonitas das próximas semanas mais promoções para você aproveitar no Pantera Shop mais informações também pelo telefone 3234-2474 e as vendas também são feitas pelo site panterashop.com.br portanto falamos para você de Pantera Shop antes de irmos para a futebol de base eu vou deixar a Rafinha louca que era pedido para entrar colado deixa eu passar aqui a mensagem do nosso Robson Paulinho desculpa rapaz que eu quebro suas pernas aí agora o Robson Paulinho manda mensagem para o nosso Ferreira dando os parabéns a ele pelo belo trabalho e gostaria de saber de você Ferreira se ainda é cedo para dizer que o Botafogo já tem metade do elenco para o Paulistão do próximo ano formado se você considera se você considerando que os jogadores que estão mais destacando no atual elenco podem fazer parte ou pelo menos compor o elenco do Paulistão você acha que o elenco que você tem hoje já pode quem sabe formar metade do elenco para o Paulistão do ano que vem o que você acha em relação a isso ou ainda está cedo para falar de Paulistão na verdade essa é a ideia a ideia era colocar jovens atletas oriundos do departamento de base para que pudesse testá-los nessa competição ter o seu desenvolvimento para claro sem dúvida serem aproveitados no Paulistão porém eu penso que é um pouco cedo ainda a gente tem bastante jogos se Deus quiser a gente vai procurar a classificação com o São Bernardo a gente espera ainda uma evolução a gente espera ainda um crescimento desses atletas para que possa ser confirmado isso muito bem com calma agora sim como combinado para não quebrar as pernas da Rafinha mais uma vez é hora de futebol de base olha só vamos começar a curtir os melhores momentos do jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-17 jogou realizado na manhã do último sábado lá em São Paulo no Parque São Jorge com apenas um minuto de jogo cochilada do meio de campo do Pantera da zaga este aí o jogador vai entrar costurando por toda a defesa do Pantera e acabou marcando o gol o Carlos Moisés Camisadel jogador de quase dois metros de altura entrou ali com certa facilidade pela zaga do Botafogo acabou marcando esse gol logo na sequência o susto do Botafogo foi grande o Corinthians quase aumentou o placar aí o Giovani foi muito bem na recomposição na recuperação e acabou cortando o lance para o Botafogo falta cobrada agora para o Pantera tentando ali uma jogada ensaiada desviando na marcação e aí a bola indo para escanteio agora falta batida pelo Eric e o goleirão o goleiro do Corinthians meu amigo ele bateu uns oito tiros de meta direto para fora levou uma bronca do técnico da equipe do Corinthians esse o segundo gol uma boa jogada feita pelo atacante adversário o Leonardo o Tales não conseguiu espalmar a bola um chute a queima roupa e o Leonardo acabou ampliando para a equipe da casa para o Corinthians fazendo dois a zero aí já antes dos vinte minutos o gol saiu aos vinte minutos esse segundo gol aí o Botafogo teve a mudança já na primeira etapa a entrada do Pedro o meio atacante a saída do Thomas o time ganhou mais corpo no meio de campo e o segundo gol saiu um momento curioso o Botafogo vinha melhorando na partida aos poucos e acabou tomando o segundo gol mas mesmo assim foi para cima não se intimidou com os dois a zero no placar e tentou de toda maneira pelo menos diminuir a contagem no primeiro tempo aí o chute do Pedro tentava o ângulo daqui a pouquinho o lance polêmico do erro da arbitragem o Eric nesse lance a bola bateu na marcação quase quase enganando o goleiro ele conseguiu salvar com a defesa no cantinho esse é o lance agora repare agora na mão na bola dentro da área o lance vai estar no replay agora em câmera lenta pênalti claríssimo claríssimo que o árbitro não marcou olha só o zagueirão camisa 4 ele estica o braço dá aquele tapinha a bola ali estava indo no corpo do João Férez ele só escorar e fazer o gol a bola bate no braço do camisa 4 da equipe do Corinthians no zagueirão e a bola vai para fora no segundo tempo o Botafogo veio melhor ainda teve muitas chances para fazer o gol criou várias oportunidades mas acabou esbarrando na marcação da equipe do Corinthians aí mais lances da etapa cruzamento feito o atacante do Corinthians não aproveitou o cruzamento a bola indo direto para fora esse já é o terceiro gol você vê ali a cochilada mais uma vez o Leonardo Nascimento marcando o terceiro gol para o Corinthians mesmo com o placar adverso o Botafogo voltou a pressionar olha essa bola de ação o Giovani Souza de fora da área essa bola tinha que ter entrado pegou uma bomba a bola foi no ângulo bateu na trave e saiu e aí o golaço do Pedrinho né de falta sem chance de defesa para o goleiro do Corinthians Pedrinho de falta de falta mandando no ângulo esse gol que a conversa no vestiário era exatamente essa o gol que pode ser o gol da classificação do Botafogo porque se viesse com o 3x0 aqui para Ribeirão Preto claro ficaria muito difícil 3x1 é difícil mas claro que 3x0 seria um trabalho exageradamente difícil para essa jovem equipe do Botafogo grande defesa do Tales já nos minutos finais da partida e agora mais gols pedidos pelo Pantera o Túlio na área não conseguiu acertar o cabeceio e agora o Túlio vai ter outra grande chance olha só essa bola tentou tirar do goleiro a bola passou por cima e o Túlio perdeu essa grande oportunidade aí o Eric de fora da área a bola passando com perigo ao lado da meta corintiana portanto esses foram os lances dessa partida no último sábado lá em São Paulo no estádio no estádio do Parque São Jorge você viu esse lance né o lance do pênalti muito reclamado para os jogadores do Botafogo e tem um detalhe né o árbitro que conduziu essa partida lá em São Paulo entre Corinthians e Botafogo o senhor Bruno Camossi nada contra mas apenas 23 anos de idade é claro que nos jogos dos campeonatos de base também é um espaço importante para revelação de árbitros novos árbitros surgindo mas ele teve um erro importante com apenas 23 anos não viu esse pênalti claro o João Férez que é o camisa 9 receberia a bola ali com tranquilidade goleiro já batido faria né na ocasião o primeiro gol do Pantera e o pênalti não foi marcado Ferreira você que começou né esse trabalho do Sub-17 começou o Paulista Sub-17 dirigindo a equipe o que você tem a falar sobre o time acredita né nessa reviravolta que o Botafogo tenha condições de vencer por dois gols de diferença aqui no CT Manoel Leão para passar de fase olha Ulisse totalmente eu tive a felicidade de iniciar o trabalho com essa equipe eu peço e faço um apelo para a torcida para que compareça porque é importantíssimo a ajuda da torcida em relação a a esse jogo para a virada dessa equipe do Botafogo uma equipe altamente qualificada a gente viu em relação ali ao volume de jogo o tempo todo em cima da equipe do Corinthians né muitas vezes por uma fatalidade ou outra ela acaba sendo penalizada essa jogada de pênalti é um absurdo né a gente acaba sofrendo com uma situação dessa porém no Campeonato Brasileiro os árbitros choram né para dar pena nesse tipo a gente vê em todos os jogos no Brasileirão torcem para alguém colocar a mão para relar a mão para poder dar pênalti no Brasileiro isso é pênalti em qualquer lança não tem nem dúvida mas eu acho que o mais importante é que a gente sabe que é uma boa equipe uma equipe muito bem qualificada se classificou muito bem uma equipe com uma comissão técnica excelente liderada pelo Rodrigo com Gustavo Riú com o Seu João com o Fausto ou seja eu tenho certeza que o Botafogo tem tudo para poder fazer o resultado contra o Corinthians até mesmo pelo retrospecto que tem e por essa comissão técnica que vem trabalhando e vem desempenhando um bom papel né são jovens bons jogadores ali por exemplo eu já tive o João Férez comigo no profissional já tive o Eric que inclusive chegou a estar em partidas comigo no banco no profissional então a gente tem certeza que é uma equipe excelente que pode reverter sem dúvida esse resultado você teve curiosidade também no ano passado o Botafogo chegou até a semifinal do Sub-17 e acabou sendo eliminado pelo próprio Corinthians na ocasião você estava dirigindo a equipe naquela ocasião só que a ordem dos jogos foram invertidos primeiro foi aqui em Ribeirão Preto o jogo foi no Santa Cruz e o segundo foi no Parque São Jorge dessa vez o Botafogo com melhor campanha tem o direito de decidir em casa e joga por dois resultados iguais ou seja como ele perdeu por 3x1 ele vencendo por dois gols de diferença não tem essa história de gol fora de casa vale mais ele vencendo por dois gols de diferença ele avança a próxima fase eu vi muito disso né porque no segundo tempo a gente percebeu o Steve lá em São Paulo pude ver isso também o time do Corinthians é um time um pouco mais pesado que o do Botafogo o Botafogo tem um time mais leve ele sentiu um pouco o ritmo do jogo o calor é forte da parte da manhã em todo o estado de São Paulo em todo o Brasil para não falar assim e no campo de grama sintética talvez isso possa sofrer um efeito ainda maior eu acho que o ritmo do jogo o jogador tende a ficar cansado um pouco mais rápido na grama sintética na verdade o Botafogo joga no seu habitat joga onde está acostumado a treinar eu acho que esse fator é um fator positivo conta muito né em virtude do Botafogo eu acho que é importante a gente lembrar também que a equipe que o Botafogo está enfrentando é uma equipe altamente qualificada jogadores a nível de seleção brasileira jogadores que recentemente tiveram mundial em Dubai venceram o Benfica há tempos atrás perderam uma final também para o Real Madrid pois é uma equipe altamente qualificada difícil de ser batida né isso demonstra aí o trabalho o desenvolvimento que vem sendo feito na base do Botafogo né jogar de igual de igual para igual com o Corinthians dentro do Parque São Jorge não é fácil porém eu peço mais uma vez o apoio do torcedor né para que possa incentivar esses meninos e as totais condições que a gente sabe que tem de reverter esse quadro no sábado torcedor acredite é um momento importante o Botafogo está enfrentando como o Ferreira disse é o Corinthians com grandes jogadores jogadores que estão participando aí semanalmente de competições importantes não só esse Paulista sub-17 e vou lembrar mais uma vez a entrada é gratuita no sabadão pela manhã 10h45 vá ao CT Manuel Leão leve sua bandeira leve a sua torcida apoie o time do Pantera o Botafogo tem time para ganhar e ganhar bem do Corinthians o Corinthians jogou o primeiro tempo o segundo tempo o Botafogo teve mais volume de jogo foi melhor que o Corinthians e merecia até ter diminuído esse placar de 3x1 mas infelizmente as finalizações não foram bem sucedidas mas o Botafogo tem time sim para ganhar do Corinthians por dois gols de diferença a gente tosse e pede para que a torcida esteja presente e apoie esses jovens garotos do Pantera no Paulista sub-17 bom vamos passar aqui então para a próxima próximo tópico nós temos agora bola na trave é isso né Rafinha vamos com bola na trave é isso mesmo vamos agora para a participação do nosso camisa 9 o Kaique ele que vem muito bem na Copa Paulista será que ele foi bem também com o seu fara de gol no desafio da bola na trave confira mandou o chapaco é foi foi dele sou o atacante Botafogo que foi desafiado pelo parceiro Carlão que estava a ter essa meta do Gabriel opa que beleza beleza Kaique aí moleque mal é assim aos 39 do segundo tempo ele pensou agora eu se consagro e pegou de tornozeiro na bola tá bom o José pega o parceiro o Vitinho que coisa feia hein Kaique se fosse bola no gol meu amigo você estava liderando hein infelizmente é bola na trave o Kaique não estava num dia bom vou defender um pouquinho ali também os jogadores estavam ali o Carlos Henrique a rapaziada estava ali toda atormentando a cabeça do Kaique mas o negócio é bola na trave no quadro mais que ele faça o que ele fez no quadro bola na rede pra ele é o que importa nos próximos jogos justamente preocupou um pouco a falta de pontaria do Kaique? nem um pouco pelo contrário a pontaria dele foi ótima só bola na rede? nove gols direto significa que ele está muito focado a colocar a bola nas redes eu adorei pra mim foi ótimo é uma brincadeira mas claro o Kaique é uma grande figura levando a brincadeira é claro mas que no jogo seja como foi a bola na trave só bola na rede estufando a rede que é isso que o povo gosta é isso que o botafoguense gosta e que quer ver do Kaique que ele tem feito muitas boas participações nessa Copa Paulista também muitos gols e tomara que continue assim nos próximos jogos a começar claro por esta quarta-feira às sete e meia da noite nós temos Botafogo e São Bernardo São Bernardo e Botafogo o jogo vai ser lá no estádio primeiro de maio conhecendo também como estádio o Lulão é meu amigo estádio Luiz Inácio Lula da Silva já tem esse apelido estádio lá em São Bernardo do Campo antes de falarmos sobre esta partida vamos rever os momentos importantes dos jogos da semana passada a começar aqui pelo jogo em Piracicaba Botafogo empatou em 1x1 esse foi o belo gol do Vitor puxou com a perna esquerda e abriu o placar lá em Piracicaba Vitor marcando para a equipe do Pantera um contra-ataque rápido do Botafogo Botafogo atacando sempre com muita velocidade os três jogadores chegando bem no comando de ataque o Vitor puxou para a perna esquerda e fez esse belo gol lá no estádio Varão de Serra Negra muito comemorado esse gol marcado ainda no primeiro tempo e aí no finalzinho minutos finais da primeira etapa o 15 de Piracicaba vai chegar ao seu gol de empate a jogada construída pela ponta direita um bate e rebate muito grande dentro da área e ali o Douglas camisa 11 marcando este gol de empate o Ferreira especificamente sobre esse jogo o empate foi um bom resultado mas você acha que o Botafogo merecia uma melhor sorte poderia ter saído de Piracicaba com outro resultado eu penso que a gente fez um bom início de jogo tanto é que saímos na frente a gente conseguiu até esse momento em que a gente tomou o gol que é no final da primeira etapa no primeiro tempo segurar o placar e ter o domínio do jogo nesse instante a gente tinha um total domínio a gente tinha um trabalho ali numa linha 2 e infelizmente numa bola enfiada num erro a gente acabou sendo castigado bom e no jogo o seguinte esse jogo nós vimos agora aconteceu na última segunda-feira já na quinta jogo que foi antecipado por causa da festa de aniversário do Botafogo no sábado o Tricolor recebeu o 15 de Piracicaba em Ribeirão Preto estádio Santa Cruz e nós vamos conferir agora os melhores momentos desse jogo que terminou com empate em 1 olha a lambança da zaga do 15 quase quase a bola sobrando para o Catlão aí o Pantera indo nesse primeiro lanço de perigo do 15 de Piracicaba o time jogou bastante recuado a postura do 15 principalmente na primeira etapa acho que não sei se isso te surpreendeu ou se você esperava um 15 tão recuado tão fechado como teve principalmente no primeiro tempo na verdade eu não esperava que o 15 mesmo eles precisando do resultado eu não esperava que eles viessem totalmente abertos porém eles eram com uma postura de linha 3 para trás totalmente defensiva jogando realmente explorando ou tentando explorar o contra-ataque até então no primeiro tempo a gente não deu essa oportunidade para que o 15 nos explorasse as próprias imagens demonstram que a maior parte do tempo a gente estava com posse de bola até conseguir o gol no finalzinho do primeiro tempo aí o gol marcado pelo Carlão você deu o repara no passe do Caíque impressionante a lucidez dele nesse lance a clareza que ele teve ele matou o zagueiro o zagueiro estava correndo para uma direção ele quebrou a cintura do zagueiro foi um raciocínio muito rápido e o Caíque tem uma importância muito grande esse tipo de jogada ele tem ajeitado muitas vozes criado muitas situações e o Carlão aí marcando esse foi o novo gol dele se isolando na artilharia do Botafogo na Copa Paulista entre os principais goleadores da competição bola rolando agora para o segundo tempo do jogo entre Botafogo e 15 de Brassicaba o jogo na última quinta-feira lá no Estado de Santa Cruz e o 15 veio com mais gente na frente com mais gente no meio de campo tentando marcar esse gol de empate logo o Botafogo teve algumas chances mas acabou pecando também na finalização só ali no momento em que já solta a bola a gente já viu um posicionamento diferente do 15 para esse cabo eles saíram totalmente para o ataque fizeram uma substituição na qual adiantaram um pouco mais o seu setor de meio a ofensivo estavam perdendo por 1 a 0 resultado que praticamente colocaria eles numa situação muito complicada o nosso time de uma forma errada recuou um pouco mais porém com chances para poder finalizar nesse momento a gente poderia ter matado o jogo a gente poderia ter ampliado o placar a gente recuou um pouco e infelizmente tomou um gol numa jogada de erro a gente observa praticamente 3 jogadores para quase 5 jogadores nossos dentro da área uma jogada que não pode acontecer a gente teve oportunidade de discutir muito de mostrar vídeo para eles passar praticamente inadmissível mesmo assim após o jogo após o gol a gente continua ainda a gente sai um pouco mais para o jogo agride um pouco mais o 15 procurando finalizar porém a gente acaba não sendo feliz em relação a estar aí acertando a meta você percebe que foram várias chances criadas as chutes de fora da área o time tentando entrar na área com a bola dominada para criar essa oportunidade mas infelizmente o placar foi de 1 a 1 mas até foi o tema da entrevista coletiva no dia de hoje perguntar acho que para o Carlão isso você acha que foi até o Antônio Lupe nosso companheiro do W Sports perguntando para ele se o Botafogo está com sorte de campeão também que empatou esse jogo aí no outro jogo que ninguém esperava o Barbares que não tinha ganhado de ninguém foi lá e ganhou do São Bernardo seria uma tendência para uma sorte de campeão também? é bom ter sorte também trabalho, competência mas um pouquinho de sorte também ajuda o trabalho e a competência ele acaba trazendo a sorte para a gente quem trabalha luta é determinado e procura sempre um trabalho honesto é viável e é natural que venha a sorte junto a gente já imaginava eu imaginava que a Barbarense fosse tirar ponto de alguém muitas vezes as pessoas questionavam mas o grupo é um grupo equilibrado não era natural as derrotas que eles viam sofrendo então a gente já imaginava que houvesse algum resultado assim bom, vamos passar agora então para o Ferreira falar sobre essa próxima rodada o grupo também vamos confirmar portanto os resultados da última rodada a gente está falando aqui o empate 1x1 do Botafogo com 15 e o Barbarense vinha de 3 derrotas venceu o São Bernardo com gols 45 do segundo tempo lá em Santa Bárbara do Oeste nessa quarta-feira os dois jogos da chave São Bernardo e Botafogo no estádio 1º de maio às 7h30 da noite e às 8h teremos União Barbarense contra o 15 de Piracicaba vamos para a próxima página agora nós temos a classificação a situação é basicamente a seguinte o empate do Botafogo contra o São Bernardo desde que no outro jogo também aconteça um empate matematicamente já garante o Botafogo na próxima fase porque São Bernardo e 15 de Piracicaba vão se enfrentar na última rodada um confronto direto e apenas um dos dois poderia alcançar ou ultrapassar o Botafogo nessa última rodada uma vitória do Pantera ali desde que o 15 de Piracicaba não vença o seu jogo também matematicamente já qualificaria o Botafogo e garantiria também a primeira colocação da fase da chave já uma vitória aí já garantiria o Botafogo na próxima fase aí independente do que aconteça para definir primeiro lugar na última rodada são muitas contas né Feira mas claro que o Botafogo vai para São Bernardo para buscar a vitória pensamento é esse natural que a gente que trabalha a gente pesquisa a gente faça contas a gente analise todos os ângulos né porém a equipe do Botafogo ela teve uma postura sempre ofensiva durante o campeonato todo eu penso que a gente não pode perder essa forma de atuar né então a gente vai para São Bernardo procurando sim um resultado positivo procurando os três pontos é resultado na qual já nos daria aí uma a classificação de forma direta né então essa é a ideia ir para São Bernardo procurando um resultado positivo dá para apontar favoritos para a classificação que é quem você acha que pode brigar você acredita também na própria Barbarense aí que surgiu aí nessa última rodada você acha que os quatro tem chance de classificação na chave ou você tira alguém nessa briga eu até acredito que a Barbarense possa até roubar pontos ainda mas eu acho que a briga vai ficar ali entre Botafogo e as duas equipes é difícil de dizer pois são duas equipes qualificadas o campeonato vem demonstrando isso durante toda a sequência a gente vai analisar os outros grupos também a briga é grande a gente só tem a ferroviária que está de fora o resto todos tem condição ainda de se classificar é difícil um campeonato que chega na penúltima rodada com praticamente aí 90% com chance de classificação né isso demonstra também o trabalho forte que é feito a dificuldade que se é para conseguir se classificar dentro de uma chave e principalmente dentro de um campeonato tão equilibrado como está sendo eu me lembro que algumas semanas o capitão do Botafogo Igor está falando sobre esse assunto que nós debatemos a juventude desse elenco do Botafogo ele é um dos líderes da equipe o capitão daqui dizendo que o time estava em evolução chegando crescendo para se tornar um time campeão ou candidato a brigar pelo título nós estamos prestes a chegar a uma terceira fase uma fase diferente começam os mata-matas você vê o Botafogo preparado para primeiro claro confirmar essa vaga e entrar bem nessa fase de mata-mata que é um campeonato diferente campeonato à parte olha Luiz eu sempre nos meus trabalhos eu sempre procuro algo a mais sempre procuro o título mesmo sabendo da dificuldade que era montar uma equipe com jovens com uma média de 19 anos de idade no início do campeonato a gente era muito questionado em relação a isso a dificuldade que a gente teria porém a gente tinha eu já conhecia mais ou menos o grupo a gente tinha ideia mais ou menos da qualidade técnica de alguns atletas eu discuto com eles que o nosso trabalho é jogo a jogo passo a passo porém é interessante nessa situação a gente nota pois a gente nota a maturidade desses meninos nesse momento os decisivos de jogos que vão ser mais apertados mais complicados talvez seja o grande vestibular para esses jovens atletas esperamos aí que eles possam manter essa regularidade possam manter esse ritmo forte e dar uma arrancada final aí dentro dessa desses últimos dois jogos visando a classificação e claro consequentemente procurando algo a mais da terceira fase bom Ferreira que agradecer demais a sua participação conosco dá tempo de ler aqui uma última mensagem é importante trazer até você esse carinho do torcedor Hugo Silveira dando os parabéns a você pela campanha e muito obrigado por fazer o time ir para frente nesse campeonato importante para os torcedores para movimentar o segundo semestre esse é o pensamento essa é a ideia apoiar sempre esse time que vem fazer uma ótima campanha e pode fazer ainda mais nessa Copa Paulista Ferreira obrigado e boa sorte desses jogos importantes da semana na sequência da competição eu agradeço Luiz é sempre um prazer estar aqui com vocês e digo o seguinte que o maior patrimônio que um clube pode ter são seus torcedores e a gente sente sem dúvida o carinho que esses torcedores têm e peço para que continue incentivando cada vez mais a nossa equipe tá certo obrigado ao nosso Ferreira gente obrigado bastante obrigado muito pela audiência de todos a nossa TV Botafogo pelo canal 26 NET Cidade prometemos voltar na próxima segunda às 8 horas da noite com tudo sobre os jogos do Pantera pela Copa Paulista e a decisão sub-17 contra a equipe do Corinthians tchau pessoal até a próxima segunda botafogo botafogo orgulho de Ribeirão sem preconceito tem branco e preto nela vermelho representa o sangue do Pantera nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil ficou novo solta com os ninguém embora e porque a galera do Pantera não é mole não é mole não é mole